Aí tem gente dizendo, não, Chico Xavier é Allan Kardec, minha gente é impressionante como há gente no Brasil inteiro afirmando isso, escrevendo livros sobre isso e é um erro de uma obviedade ululante, basta que uma pessoa tenha conhecimento mínimo de psicologia e leia algumas páginas de Kardec, escritas por Kardec e assista a um vídeo de Chico Xavier ou leia um texto escrito pelo próprio Chico encarnado, são pessoas completamente diferentes e não há uma modificação radical de uma encarnação para outra, mais do que isso, vejam, para não ficar solto isso, Kardec era uma pessoa muito objetiva, muito lógica, era uma personalidade masculina, direta, severa, Chico era o contrário da severidade, era doçura, subjetividade, feminilidade, não tinha nada a ver com a pessoa de Kardec, as pessoas são diferentes, não pode ser o mesmo espírito, então fiquemos atentos, como a gente embarca, existe aquilo que é dito, que mentiras muito repetidas, acabam sendo acreditadas, praticamente em todo meio espírita, por exemplo, ou uma boa parte, acredita que Chico Xavier seja Kardec, ele ia voltar logo, não é? E não voltou? Emmanuel? Não voltou? Falando através de Chico Xavier? Você voltará a trabalhar desde cedo, quem é o professor? Como Kardec? Quem é severo como Kardec? Quem é objetivo e lógico na hora de falar os assuntos, bem racional? Emmanuel? não Chico Xavier? Como estavam em sinergia mediúnica, Chico Xavier e Emmanuel? Nós achamos que isso não seja um retorno, é uma semi-encarnação, é impressionante, porque a pessoa de fora como é que é? Você diz que Chico Xavier é quem? Nós sabemos que quando estamos na escola a gente lê, interpretação de texto, interpretação de texto, não é só interpretar o que é dito, para a gente alcançar com qualidade o propósito de um autor, de um artigo qualquer que seja, a gente tem que saber quem é o autor, qual a intenção dele, qual o perfil dessa pessoa, perfil psicológico, as pessoas não estão sabendo ler, pega um texto de Kardec, pega um texto de Chico ou um vídeo de Chico, não estão vendo que são duas pessoas diferentes? algumas pessoas dizem, mas nós tivemos a confirmação de Chico, certo? Você sabe como Chico Xavier respondia quando alguém trazia alguma questão? Que era um assunto de crença pessoal, que beleza, que beleza, Chico era assim, agora vamos ver o que é que alguém dizia, o que é que Kardec dizia a uma pessoa que fosse falar suas opiniões para ele, como é que Kardec recebia, se está errado, por quê? está errado não tem lógica nenhuma, bom, só a própria confirmação ou não confirmação, já indica que não é o cara, Chico disseram que meu filho é feio, que você acha, que beleza, que beleza, feio para danar, tem uma situação dessa, o bebê era muito feio, e Chico respondeu, que beleza que beleza de loucura dos pais que não conseguem sair da sua hipnose biológica não tem importância beleza em filho ou em filha, em pai e mãe, todas as mães são lindas e todos os bebês são lindos, não é? isso não tem importância para casamento, gente ainda mais para paternidade, maternidade filiação A CIDADE NO BRASIL